O que é que pode ser encontrado neste livro? A verdade é a minha relação com os animais porque eu até quase aos 40 anos, de facto, fui educado pela minha avó de não querer animais em casa, nem cães em casa, nem gatos e tive sempre uma relação distante. Só que o meu filho, com 18 anos, foi mordido por um cão vadio. O médico, na altura, disse que por causa da raiva era necessário o cão ficar 48 horas em nossa casa para saber se teria raiva ou não. Nós apanhámos o cão, ficou em nossa casa. Só que no dia em que era para se libertar o cão outra vez, ninguém quis que o cão se fosse embora e acabou por ficar lá. E atrás destes vieram já, já nem faço conta quantos cães é que tiveram na minha casa. E a partir daí, o que é engraçado é que comecei a criar uma relação muito próxima com os animais, porque os cães, como dizia Freud, a devoção do cão aos donos é o único amor incondicional. E, de facto, é assim, nós podemos ser bons ou maus, podemos ter dias bons ou dias maus, mas os cães gostam sempre de nós. Enquanto, às vezes, as pessoas que nos são próximas nem sempre é assim. Nós hoje, a pessoa está casada, divorcia-se, o filho vai-se embora de casa, os netos afastam-se e o cão, no fundo, nos bons e nos mais ou menos, está sempre connosco. E nós, a pessoa aprende também a desabafar com o cão, com o cão e com o gato. Isto pode parecer estranho, mas os cães e os gatos têm esta coisa fantástica, ouvem-nos, que é aquilo que muitas vezes as outras pessoas, não acontece com as outras pessoas, ninguém tem paciência para nos ouvir. E, além disso, nos começam logo a dar conselhos. Geralmente, quando falamos com uma pessoa, nós começamos a desabafar, só queremos desabafar. E a pessoa quer logo nos dar conselhos. E o cão e o gato, não. São inteligentes, porque estão ali, ouvem-nos, nós falamos o tempo que for preciso, eles ouvem-nos, não nos dão conselhos e, ainda por cima, guardam um segredo. Também é outra coisa importante, que às vezes nós, quando falamos a uma pessoa, contamos uma coisa, no outro dia já toda a gente sabe. E, por isso, esta relação de nós termos ali uma pessoa sempre presente com quem podemos contar, tanto faz que nós tenhamos feito coisas boas ou tenhamos feito coisas más, mas o cão nunca falha, fez com que esta relação se começasse a tornar tão próxima que eu já falo para os meus cães. Eles entendem, que é aquilo que muitas vezes as outras pessoas não acontecem com as pessoas. Eles também já falam para mim e eu também já sei o que é que eles querem. Este livro vai ser apresentado em vários, vai ter vários momentos de apresentação, em vários locais e, para já, quais são os locais que já pode ser apresentado? Dia 15 de Abril será em Ponto Sor, no Centro de Artes, às 17 horas, um sábado. Depois vai ser em Abrantes, em Maio e também em Viseu, também durante o mês de Maio ao Junho. Este livro, na sua perspectiva, vai ser um livro de leitura fácil, de importância? Vai ser fácil entender aquilo que é percebido? Sim, eu escrevi este livro para os meus netos, por isso é um livro que se lê rapidamente, a história autobiográfica dos cães que tive, sobretudo daqueles que vivem ou viveram mais próximos de mim, e é também um livro sobre a vida e a morte, a reflexão sobre a vida e a morte. O ciclo de vida, muitas vezes, dos cães que tive, alguns que já morreram, mas também uma reflexão sobre a vida e a morte, que também tem a ver um bocadinho comigo, porque também esta proximidade minha com os cães deu-se precisamente numa altura da minha vida, quando eu também fui confrontado, através de uma doença ocológica, com a possibilidade da pessoa poder morrer a qualquer momento. E isso desperta-nos muitas vezes, dá-nos um novo sentido da vida. Até aí a pessoa começa a fazer projetos a longo prazo, não é? Quando eu me reformar farei isto, quando eu acabar o curso farei aquilo, é sempre a longo prazo. Quando nós somos confrontados com uma doença desse tipo, despertamos para uma outra vida e já o que nos importa é o dia-a-dia. E a pessoa viver cada hora de dia, sabendo que qualquer uma dessas horas pode ser a última. E isso faz com que valorizemos mais a vida e também dos nossos amigos com quem vivemos mais próximos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho